Minhaço! Tenho mais minhaço. Cerveja. Broa da Vinci. Santos de salpicão. Ovos cozidos. Sabem quem é que me deu este farnel todo? Quem é que te deu o farnel todo? Este farnel vem do lado de lá. Do Porto. Ah, boi não. Então é um farnelimbico do caraco. É um farnelimbico.